Invasores conseguiram acessar o sistema financeiro da Prefeitura de Luz, aqui no Centro-Oeste de Minas, e realizaram transferências e pagamentos de boletos de mais de R$ 1,3 milhão. A Prefeitura descobriu essa invasão somente na última sexta-feira. Em nota, o governo municipal informou que, abre aspas, prontamente acionou a Polícia Militar e a Caixa Econômica Federal, que, por meio do seu setor de segurança, contactou os bancos destinatários dos valores e o Banco Central para travar as operações e tentar reaver os valores. Conforme consta também no boletim de ocorrência, a Prefeitura de Luz identificou que, por volta das 7h30 da noite da última quinta-feira, dia 18 de julho, e às 7h20 da manhã da sexta-feira, os invasores ainda não identificados fizeram cinco transferências para contas de CNPJs distintos e vários pagamentos de boletos. Também consta no boletim de ocorrência que, na manhã de quinta-feira, um indivíduo, se identificando como um funcionário da Caixa Econômica Federal, havia entrado em contato com a Tesouraria da Prefeitura, solicitando permissão para realizar uma atualização no sistema financeiro, o que foi feito ao longo do dia. É informado também que a agência Caixa terceirizou o serviço de gerenciamento financeiro.